O que acontece? Realmente é um espelhinho. Quando as ações sobem, o dólar cai. Quando o dólar sobe, as ações caem. Quando as ações sobem, o dólar cai. E isso vai acontecendo com o passar do tempo. Aqui tem vários anos para tu conseguir perceber isso. Então, basicamente, o que vai ser feito nesse cenário? Vou te explicar com dois investimentos para ficar mais fácil de tu entender o que é o rebalanceamento. Começando a investir aqui em setembro de 2007. E aí, digamos que eu defini fazer o meu rebalanceamento a cada seis meses. Vou investir metade em ações e metade em dólar. E aí, o que vai acontecer? Como as ações subiram nesse período aqui, nesse primeiro seis meses de investimento, e o dólar caiu, eu não tenho mais 50% em cada investimento. Agora eu vou ter, sei lá, quem sabe 60%, apenas um exemplo aqui. Não vou fazer os cálculos exatos porque não faz sentido a gente fazer. Quero que tu entenda a lógica da coisa. Digamos que tu tenha agora 60% do teu dinheiro investido em ações e 40% em dólar, porque as ações subiram e o dólar caiu. Então, o que tu vai fazer? Tu vai vender o que tu tenha mais aqui em ações e vai comprar de dólar, para tu voltar a ter os 50% de cada lado. E aí, digamos que passaram-se mais seis meses e a gente chegou em setembro. Lá em setembro, o que aconteceu? Olha só, as ações estavam aqui, as ações tiveram uma leve queda. O que aconteceu? O dólar teve uma leve alta. O que tu vai fazer? Tu vai vender um pouco de dólar e comprar um pouco de ações. Passaram-se mais seis meses, tu vai chegar aqui por março. Aqui por março. Tu vai ver que o dólar subiu muito forte e as ações caíram muito. Então, agora tu tem mais dólar do que ações. O que tu vai fazer? Vender parcialmente o que está subindo, comprar parcialmente o que está caindo. Ou seja, assim tu vai estar sempre comprando na baixa e vendendo na alta. Por quê? Porque os investimentos passam por ciclos de alta e de queda. De alta e de queda. Isso é totalmente natural. Tchau, tchau.